O torcedor do Corinthians deu uma entrevista a Fiel e falou sobre sua vinda pro Timão. Fiel, antes de mostrar o que ele disse, eu quero que vocês dão uma olhada nesse vídeo que vazou dele. O jornalista falou que a torcida do Corinthians tá esperando ele e, Fiel, vocês tem que ver a reação dele. Pra mim, essa reação dele foi um sim e já entregou que ele vai vir pro Timão mesmo, Fiel. Dá só uma olhada na reação dele. Matias, uma perguntinha, por favor. Sempre lanchado do Corinthians até espera. Bom, agora que vocês viram a reação dele aí, dá uma olhada no que ele falou, Fiel, depois do jogo lá no Maracanã ontem. Última, sabes o que vai fazer do teu futuro, se está falando muito. Sim, se está falando muito de quase um ano. Para mim também é um pouco complicado por o emocional, né? E também o tempo corre, de repente, o tempo corre atrás meu e me persegue. Tampouco posso arriesgar muito a nível de saúde. É assim, também está atado contra atualmente. E eu como jogador, às vezes não posso pagar os platos rotos dos outros. Então, tomou uma decisão e, seguramente, mais depois, vai sair da luz. Obrigado.